Senhoras e senhores, o próximo Presidente da República Portuguesa é o Sr. Manuel de Arteaga. Muito obrigado. Eu serei eleito porque é absurdo. Eu serei Presidente mesmo se isso é incompreensível. Eu serei o vencedor à boca das alunas, por mais que seja improvável. Não queremos beber desgosto, queremos água potável. A cada português promete um Ferrari, a Portugal promete o fim dos impostos e o regresso aos dias de glória. Sob as ordens da batuta do maestro António Vítorino de Almeida, Vieira promete não desafinar. Mas porque de política se trata, o candidato independente não poupa críticas aos adversários. Quando eu olho para os meus rivais, o que é que vejo? Clones. Só a máscara é diferente. E depois dão melhor tudo para mascar as diferenças. Fingem-se inconformistas. Acabar com o conformismo e a hipocrisia são as prioridades do candidato. Num discurso bem regado, folgo ainda para apresentar as principais linhas do programa eleitoral. Vieira quer sauna e jacuzzi obrigatórios por lei em todas as casas portuguesas. Quero os Açores e Madeira Autónomos para depois os afundar. exige educação sexual forçada para a terceira idade e porque Portugal é um país democrático defende que todo o português deve ser preso ao menos uma vez na vida. Coragem mais uma vez, não tenham medo, rejam verdadeiros, sejam espontâneiros, sejam portugueses, votem sem canseira, votem vieira. E basta de impotência. Vamos ter uma superpudência. Eu queria dizer a todos, a todas as portugueses e portugueses, um grande bom dia, um grande bom haja, para os portugueses e os seus animais de estimação, toda a gente, baratas inclusive, bom dia. O programa político é extenso? Pode abreviar algumas das alíneas? Sabe, isto aqui não há abreviatura. O que se passa é que é extremamente complexo. É de uma complexidade, digamos, nada simples. Mas posso analisar alguns pontos do programa? Aliás, estou disponível para responder a qualquer pergunta. Qualquer pergunta. Ok. Basicamente, sou a favor das pessoas. E sou contra as não pessoas. Sou a favor dos portugueses. E sou contra os não portugueses. Sou a favor daqueles que acreditam num Portugal melhor e mais elevado. E contra aqueles que acreditam num Portugal mais baixo e mais abaixado. Isso é o básico. E, sobretudo, sou contra a partidocracia. E sou a favor de uma revolução em Portugal. Sou a favor da dissolução da Assembleia da República em bagaço. E sou a favor de muito mais coisas que vocês nem podem imaginar. PANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAP É verdade que ficou coxo, mas Portugal também está coxo! E olha, é um político sério! Por mais que o arranjo sequencial destas duas palavras possa suscitar o arranjo mais mortífero e um bom pai de família, um bom bem-fiquista, um bom homem de mão. Os políticos tratam os portugueses como marionetas, como palhaços. Vamos pôr lá um tipo para tratar aqueles gajos como aqueles gajos realmente são marionetas e palhaços. Vamos lá! Viena! 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 Te chamas de Vanessa? Vota a Viena! Não te chamas de Vanessa? Vota a Viena! 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 Viena Manoel Vieira, candidato à presidência da República, estou aqui para espalhar a mensagem de que é preciso um novo presidente para este país, visto que o velho ainda lá está. Ainda lá está. É verdade. E não tem feito grande coisa. Aliás, a função do presidente não é fazer grande coisa. Mas eu, como presidente, vou mudar Portugal. E vou mudar Portugal para Espanha. E vou mudar Espanha para Portugal. Vou mudar tudo. Nada vai ficar igual. E digam-me uma coisa, se nós acabássemos com a televisão e com o futebol, haveria ou não haveria uma revolução em Portugal? É uma pergunta que eu devo senoar. Por que não acabar? Sim, por que não acabar com a primeira divisão? A primeira divisão é só corrupção. Deixemos as outras divisões. Deixemos Portugal. E a equipa nacional, a nacional. Acabemos com o escândalo que é a primeira divisão, tanto aqui como nos outros países. E agora vamos tocar uma música chamada A Elita.